Fala pessoal, André aqui, beleza? Como é que vocês estão, cara? Começou a semaninha e a gente já tá aqui fazendo análise de dados, benchmarks e outras coisas legais pra vocês, tá? Então já deixa o like caso você gostar desse tipo de vídeo aqui que vai ter bastante análise essa semana, tá? Eu estava fazendo live ontem à noite, tá? E o pessoal comentou assim, André, vale a pena trocar de processador toda geração, placadinho toda geração? Qual é a tua opinião sobre isso, tá? E eu fiz os meus comentários, né? Comentei, olha, processador, eu sempre recomendo pular pelo menos uma geração e placas de vídeo, eu noto que o cara que compra uma 2060 acaba comprando uma 3060 e o cara que compra 3060 acaba comprando uma 4060 no futuro, né? Acaba, por exemplo, o cara que tá na 60, ele sempre compra 60, o cara que tá na 70, sempre compra 70 e assim por diante. É algo que eu noto e eu vejo que o pessoal troca muito mais de placas de vídeo, quase toda geração, do que processadores, tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso e eu vou mostrar alguns dados aqui pra vocês, tá? Antes de começar também a gente verificar os dados que foram coletados aqui por mim, tá? E dos benchmarks que a gente fez aqui, eu queria pedir pra vocês deixar aquele like no vídeo também, porque se esse vídeo alcançar 2 mil likes, eu vou fazer um guia completo de compras de processadores, tá? Nós temos um guia completo já de placas de vídeo que a gente faz aqui mensalmente e eu quero começar a fazer também esse guia baseado em processadores, tá? Então, se esse vídeo alcançar 2 mil likes, eu vou fazer aquele vídeo e nós vamos achar quais são os melhores custos benefícios pra Full HD, 2K e 4K, tá? Então, deixa aqui o comentário, deixa aquele like e vamos começar esse vídeo, tá? Então, a minha opinião é que processador, tu pode pular facilmente pelo menos uma geração que você fica super tranquilo. Placa de vídeo é mais verificar o teu bolso, tá? E nós temos alguns dados aqui pra validar estas informações, tá? Então, olha só, o primeiro vídeo que eu quero mostrar aqui pra vocês é esse vídeo aqui, onde eu e o João fizemos um react de umas capturas de tela que eu fiz, onde nós testamos aqui o Ryzen 1700 contra 2600 contra 3600 contra 5600X, tá? E esses aqui foram os resultados que nós tivemos, tá? Olha só, então se a gente pegar o cara que comprou um Ryzen 1700 lá atrás, se ele botar um Ryzen 2600, um upgrade que eu não recomendo, ele vai ganhar apenas 6% de diferença de desempenho, tá? Se ele sair do 1700 para um 3600, ele ganha 17% de desempenho, tá? Isso em jogos, tá? Tô falando aqui somente em jogos. E se ele sair do 1700 para um 5600, no caso aqui o 5600X, ele ganha 29% de desempenho, tá? Isso aqui, gostaria muito de saber a opinião de vocês, vale a pena? Tu sairia do 1000 pra qual deles trocaria ou não? O legal é que na AMD, boa parte desses processadores você consegue fazer upgrade mantendo a mesma placa-mãe, né, cara? Isso aqui acho que foi uma das coisas que fez com que a AMD realmente se sobressaísse no mercado, tá? E aí, também vale lembrar que teve uma notícia lá no nosso Discord, recomendada aqui pelo Infortel Gamer Daniel, que meio que, junto com a pergunta de ontem e com a notícia que foi postada hoje, hoje de manhã, dia 18 do 7, meio que desencadeou as sinapses no meu cérebro pra gente fazer este vídeo, né? Que a Intel já começou a sair as primeiras samples, os primeiros testes dos Intel de décima terceira geração, o 13900K. E algumas pessoas estão apavoradas que do 12900K, a décima segunda geração da Intel, pro 13900K, tem ali um ganho de desempenho de apenas 5% em jogos. E eu falei, pessoal, isso é normal. Todas as gerações da Intel e da AMD vêm tendo, de uma geração pra outra, mais ou menos isso de desempenho. Não tem nada de errado aí, tá? Mas, uma coisa, eu preciso levantar a questão também da décima terceira geração da Intel, tá? Na décima terceira geração da Intel, nós teremos memórias DDR5, e o processador vai segurar como base memórias 5600MHz. Na DDR5, agora, de décima segunda geração, a memória padrão é 4800. Então, a gente vai ser de 4800 pra 5600, que deve dar 2, 3 frames, deve dar alguma coisinha a mais de desempenho na décima terceira geração, não pelo poder bruto de processamento do processador, mas também pelo kit de botar a memória com um pouco de frequências mais altas, né? Nós temos um vídeo aqui, qual é a melhor DDR4 contra DDR5, teste em jogos, dê uma olhadinha nesse vídeo aqui, que a gente comenta da geração atual, tá? Então, é interessante saber disso, tá? Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui, eu tenho dados também que eu peguei de 3 sites, tá? Eu peguei do PapaHardware.net, peguei do Hardware Unboxed e do Tons Hardware, algumas diferenças de placas de vídeo, né? O pessoal que trocou a GTX 1080 pra uma 2080, e o pessoal que trocou a 2080 pra uma 3080. Qual que foi o salto de desempenho entre essas gerações de placas de vídeo, tá? Eu peguei aqui, compilei alguns dados, tá? Não vou passar quadro a quadro, benchmark por benchmark, seria meio ilógico a gente fazer isso. Eu vou meio que jogar o dado na tela pra vocês, tá? Nós temos aqui o pessoal que tinha uma 1080 e comprou uma 2080, ele teve um ganho de desempenho de uma geração pra outra de 38%. Notem que isso aqui já é maior porcentagem do que 4 gerações de processadores da AMD, tá? Então, tipo assim, em porcentagem. Então, é por isso que a gente vê, tem muito mais lógica você dar upgrade na sua placa de vídeo e manter o processador do que ficar trocando processador toda geração e trocando placa de vídeo toda geração também, tá? Então, já no primeiro teste que a gente já viu aqui em Full HD, 38% de desempenho, a média desses três sites, saindo de uma 1080 para uma 2080. Isso em Full HD. Em 2K, saindo de uma 1080 para uma 2080, foi 41% de desempenho, tá? E indo pra 4K, de uma 1080 para uma 2080, 35% a mais de desempenho. Então, já tem ali ganhar um terço de desempenho, me parece um upgrade válido, até porque você pode vender a sua placa ainda na garantia ou algo do tipo e ainda conseguir ali ganhar alguns frames, né? Mas, obviamente, cada caso é um caso, tá? E eu tenho também o pessoal que saiu da 2080 pra 3080, tá? Eu tenho os dados anotados aqui. Da 2080 pra 3080 em Full HD, o ganho médio de todos esses sites foi 28% de desempenho. Já iguala ali aqueles... O do processador da 1700 pro 5600X, já igualaria ali a diferença. Então, foi 28% apenas, da série 2000 pra série 3000. Vale lembrar também que essa média foi jogada bem pra baixo, porque no papahardono.net, que é o meu site, eu testo sempre com processadores bem fraquinhos. E processador com clock mais alto, faz com que ganhe bastante desempenho, né? Nos outros sites foi 46% e 41% de diferença, e no meu site foi só 9%, né? Por quê? Porque eu faço testes com processadores bem mais fracos, né? Mas tudo bem, é só uma curiosidade pra vocês, tá? Em 2K, saindo de uma 2080 para uma 3080, foi 49% de média de ganho, tá? Isso saindo da 2080 pra 3080, em 4K, 76% de desempenho adicional, tá? Então, eu quero simplesmente jogar todos esses dados pra vocês aí de casa, e eu gostaria muito que vocês comentassem aqui embaixo nesses comentários, qual foi o teu último processador? Qual que tu tem hoje? Qual foi a última placa de vídeo que tu teve? E qual tu tem hoje, tá? Isso eu acho que vai fazer um diferencial muito grande, até pra gente compilar aqui esses dados, pra ver se vocês aí de casa estão seguindo alguma lógica, estão seguindo o coração, estão seguindo o quê, né? Nessa questão. Então, coloca aqui embaixo, cara, coloca qual foi o teu processador antigo, e qual que tu tem hoje, qual a tua placa antiga, e qual que tu tem hoje, tá? Pra gente poder tirar aí um pouco de termômetro aqui dos comentários, tá? Então, eu acho que aquela minha opinião, a minha opinião, ela persiste, tá? Que pular pelo menos uma geração de processadores, ao meu ver, é mais interessante, e placas de vídeo, tu poderia até pular, mas é muito, eu vejo muito mais pessoas comprando placas de vídeo, eu tenho uma 60, ele compra uma 60, eu tenho uma 70, ele compra outra 70 da série atual, tá? Eu vejo isso bem acontecer, e tem uma lógica, tem dados pra argumentar com isso, o cara trocando de placa de vídeo, ele ganha cerca de 30, mais de 30%, de 30 ou mais por cento de desempenho, trocando a placa de vídeo. Processador, nem tanto, é aquele upgrade, que eu chamo de upgrade homeopático, né? É um upgrade, mas ele, tá ligado? Foi pouquinho, foi só uma dosezinha pequenininha, foi só, foi só um passinho, entendeu? Então eu gostaria muito de saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, e deixa o like pra mim fazer um guia também de compras de processadores, tá? Onde a gente vai analisar aqui os processadores atuais em Full HD, Full HD 2K pelo menos, tá? E fazer o custo por frame deles aqui de dentro do Brasil, né? Um trabalho que vai dar bastante trabalho, isso aí vai dar pelo menos um dia só pra mim pegar esses dados, daí compilar e fazer os dados pra vocês, mas eu estou aqui pra suprir as necessidades de informações de vocês, tá? Ficou alguma dúvida, por favor, deixa os comentários aqui embaixo, que era pra estimular também o nosso trabalho, e eu queria muito agradecer de coração mesmo a todos os membros aqui do canal, tá, cara? Vocês ajudam demais a gente a manter o nosso trabalho 100% independente, sem ter que pagar pedágio para ninguém, tá? Então muito obrigado a todos os membros que sempre estão aí participando, seja do nosso Discord, seja na aba Comunidade aqui no YouTube, ou seja durante as nossas live streams, tá? Muito obrigado a todos vocês, Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau!